Cruzeiro, o guerreiro dos gramados, sou cruzeirense apaixonado. Edu, vamos falar do Cruzeiro, que amanhã vai a campo, Cruzeiro confirmando a lista de relacionados, aí Tatiana até trouxe em primeira mão, numa apuração que fizemos junto com o Samuel Venâncio, de que o Bruno José tá concentrado e aí vai pro jogo. É uma diferença enorme ter o Bruno José no time do Cruzeiro, pelo menos é o que eu sinto ao longo do campeonato. Pra mim, é o principal jogador do Cruzeiro em dois mil e vinte e um, o Bruno José e que boa notícia que ele deve ir a campo amanhã, pelo menos tá concentrado, vejamos se começa ou se fica no banco, Edu. Das boas contratações que que deram certo, né? No Cruzeiro, nesses dois últimos anos, Cruzeiro contratou demais, são muitos os reforços, aliás, são muitas as contratações e poucos os reforços. O Bruno José é um reforço, tô com você, pra mim o melhor jogador do Cruzeiro na temporada e é muito importante tê-lo na na relação, Thiago, que não seja pros noventa minutos, se não tiver ok, ele pode ser muito importante por meia hora, por quinze minutos, já foi assim, se eu não tiver enganado, em sete lagos contra a ponte preta. Sim. Ele tava no banco, entrou, foi lá e meteu o gol, um golaço, né? É. Acho o Bruno José fundamental pra essa reta final do Cruzeiro, repito, se não tiver cem por cento pra jogar noventa minutos, que o Luxemburgo consiga utilizá-lo pelo menos ali eh pro segundo tempo ou metade da segunda etapa, porque o pouco tempo do Bruno José em campo pro Cruzeiro é muito importante. O Cruzeiro foi condenado hoje na Justiça do Trabalho a pagar oito milhões ao Edilson. É a manchete que está agora na capa do site da Itatiaia, Itatiaia ponto com ponto BR, você também já vê essa notícia no Instagram. Cruzeiro foi condenado em primeira instância na Justiça do Trabalho a pagar oito milhões de reais ao lateral e direito Edilson. A decisão foi tomada nessa segunda feira, mas o Cruzeiro pode recorrer. O Edilson havia acionado o Cruzeiro pedindo nove milhões duzentos e setenta e cinco mil seiscentos e dois reais referentes aos valores da da rescisão dele, né? E que não foram quitados. Edu, o Edu, esse esse Edilson vai ser o primeiro de uma fila. Já tem outros, mas o Edilson, aquelas rescisões que foram feitas de dezenove pra dois mil e vinte, de forma unilateral. O pessoal foi pegando o contrato, rasgando, tchau e benção, não serve, nós não vamos ficar, isso ainda vai dar muita dor de cabeça pro Cruzeiro. Essa daqui, ó, nós estamos falando de oito milhões, Edu. Oito milhões de reais. Ah, o Cruzeiro vai recorrer, pode chegar num acordo, isso vai cair pra muito, é quatro, cinco milhões, se o Edilson topar o acordo, se for levar no ferro e fogo, Cruzeiro perde. Acordo com um às vezes não pesa, né? Mas acordo com o elenco inteiro, eh, é Edilson, é Dedé, Robinho. Fred, Robinho, eh, e por aí vai. Todo mundo fazendo acordo. O Cruzeiro vai ter uma folha salarial paralela, talvez maior do que a folha salarial de quem estiver em campo jogando pelo clube, numa série B do ano que vem, ou quem sabe ainda numa série A, o torcedor ainda tá sonhando com acesso, ainda que muito distante, eh, tem que se preocupar com isso, Tiago, porque além, eh, dessa folha paralela, tem o transfer banco que precisa ser quitado, tem os salários atrasados do atual elenco que precisam ser quitados. Os funcionários. Os funcionários, do administrativo, eh, é uma bola de neve, é uma bola de neve e tomara que o presidente esteja aprendendo, eh, como sanar tudo isso no Global Football Management em Portugal. Vamos explicar, Edu, o presidente do Cruzeiro não estará no jogo amanhã, pra mim já é um equívoco, amanhã é uma grande decisão, seria muito importante, ah, o presidente não joga, não faz gol, mas eu acho que liderança você conquista, você não impõe e acho que seria importante a presença dele lá no estádio. Ele não está, ele está em Portugal, é a segunda viagem dele à Europa aí em menos de vinte dias pra esse curso com esse nome bonito, Global o quê? Global Football Management de doze a quinze de outubro em Lisboa. Ele é um dos palestrantes, eu não vejo nenhum problema em o presidente querer aumentar o seu conhecimento, desde que ele pague e a informação é essa, ele que arca com os custos dessas viagens, mas acho, repito o que eu falei da viagem dele a Madrid, acho profundamente lamentável, totalmente fora de hora, descabida, desproposital, com o clube na condição em que está, funcionário, e a gente recebe quase que diariamente, é do pedido de funcionário, os caras já não querem pedir cobrança pra Itatia ajudar a receber, não, eles querem cesta básica, sabe? É pedir o mínimo do mínimo, o Pedro Lourenço deu uma entrevista há menos de dez dias, aqui é o microfone da Itatiaia, falando justamente sobre isso, ter cuidado, zelo um pouquinho com o funcionário, aí o clube entra num momento decisivo de planejamento, decisivo de série B, decisivo pro ano que vem, e o presidente tá aí cheio de foto dele, abraçando Alexandre Matos, abraçando não sei quem, acho extremamente descabido, desproposital pelo momento do Cruzeiro. O Thiago, o gestor moderno, eh, ele tem ojeriza da palavra chefe, né? Hoje ele gosta de ser, de ser chamar de líder, né? E eu acho que isso não é postura de um líder, o momento pelo qual passa o clube, eu não tô falando de tabela de campeonato não, Thiago, eu tô falando da situação de funcionário mesmo. Por incrível que pareça, a tabela fica até em segundo plano. Exatamente. Em segundo plano. Exatamente, tá em segundo plano, eh, olhando pro funcionário, pros funcionários da toca um, da toca dois, às vezes não chega pro torcedor, né? O que eles estão passando. Se pra gente que recebe essas mensagens, dói, às vezes é difícil até deitar a cabeça no travesseiro, pensando nessas pessoas, cê imagina pro jogador que convive com essas pessoas no dia a dia. Mas se estão pedindo pra gente, imagina que já não pediram pra esses caras. Todo dia pedem, Thiago, e por mais que o jogador, que o atleta, ele tem um bom salário e que talvez não passe a dificuldade que essas pessoas passam, eles sentem, eles sentem a a dor do do outro, de quem tá no dia a dia com ele, e eu acho que isso pesa muito. Ah, ah, o simples fato do presidente não estar presente, de estar viajando, ah, é um curso, pago com o dinheiro dele, isso não vem ao caso. Pelo momento eh do clube fora de campo, e aí a gente tem que colocar dentro também, porque o jogo contra o CSA, que o Cruzeiro perdeu na independência. Os jogadores foram vaiados, a comissão técnica foi cobrada, e aí eles olhavam pro camarote da diretoria, o presidente não tava lá, estavam assim, pô, nós tamo aqui largado, tamo recebendo toda essa energia negativa, enquanto o presidente tá fora, e passou uma semana, tá lá ele de novo. é, eu sei que existem opiniões e eu respeito muito de quem acha absolutamente normal, e o SESC tem todo o direito de querer melhorar sua vida profissional, eh, seu currículo, ganhar conhecimento, isso nunca é demais, só que tem momento pra tudo, Tiago, e eu acho que pro presidente do Cruzeiro, não é o momento. Tchau, vi a galera no Zap, fala comigo, seu nome e seu bairro. Boa noite, bloco da Lipe de Mello. Ingresso muito caro, velho, e essa palhaçada de teste aí, ó, pra que vacinar então, se o vacinado não vale em lugar nenhum, a pessoa é vacinada, e ainda tem que fazer teste? Palhaçada. Eu só volto no campo quando acabar essa palhaçada. Fala, Tiago Reis, meu nome é de Lagoa Santa, se você for fazer o cálculo, eh, de bebida, estacionamento, gasolina, preço do ingresso, se você comprar o pay-per-view durante um ano, você paga seiscentos reais, assistindo todos os jogos em casa e fora de casa, além dos demais jogos que porventura a gente queira assistir. Então seja praticamente o gasto de dois jogos, um grande abraço. Ir ao estádio é hábito, e muito torcedor perdeu hábito. Perdeu. É, o, muito torcedor aprendeu o prazer de ficar em casa assistindo um jogo, tomando uma cerveja, no sofá, eh, ao invés de gastar com ingresso. Eu tenho um exemplo em casa, o meu pai não sai de casa pra ver futebol. O pai, vamos pro camarote comigo, não, 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 sabe por quê? Ah, o jogo tá ruim, eu mudo de canal, vejo outro jogo, vejo um filme, durmo, viro pro lado, pego minha cerveja na geladeira, chega no estádio, eu sou extorquido, é flanelinha que cobra trinta reais pra eu parar o carro, aí eu volto, fui multado, porque tinha um cone que foi colocado antes do jogo, e antes eu parar o carro já foi retirado, aí eu entro no estádio, a cerveja é cara, quente, aí fica um cara em pé na minha frente, que eu quero sentar, eu gosto de ver o jogo sentado, o cara quer ver o jogo em pé, o meu pai, o velho Gaia, não vai ao estádio há pelo menos dez anos, e é apaixonado por futebol, futebol, hein? Adora futebol, assiste tudo, mas ir ao estádio não vai mais. É exatamente isso, a pandemia, ela, ela criou um hábito diferente em muitos que iam ao estádio e agora falar, quer saber? Tá bom ficar em casa, e a partir do momento que o adulto resolve ficar em casa, às vezes ele deixa de levar o filho dele, e quem cresceu indo ao estádio, segue indo ao estádio, então é muito importante que fomente também o torcedor, a criança, o torcedor mais jovem, de voltar ao estádio, porque é, os clubes brasileiros são dependentes, sim, da torcida, ela é muito importante, bilheteria é importante, o Atlético aí construindo o seu estádio, o Cruzeiro vai precisar muito do seu torcedor pra pra se reerguer, e o América também nem se fala, enfim, readquirir o hábito de ir ao estádio, e talvez os clubes nesse momento, precisem abrir mão de alguma coisa, por exemplo, o lucro. Diminuir o preço do ingresso? Sim. É porque tá embutido, as pessoas esquecem, né, Edu? Ó, tá bom, ao ingresso, o Cruzeiro, por exemplo, amanhã, a partir de trinta reais, ok, mas aí você tem mais, pelo menos mais trinta reais no exame de covid, e tem exame de setenta, de oitenta, de cem, mas eu já vi aí de trinta, de quarenta reais, vamos colocar mais trinta reais, já vai pra sessenta. Se o cara pensar em tomar duas cervejas, duas, que ninguém toma duas, mas vamos pensar em duas, dez reais cada uma, mais vinte, a conta já vai pra oitenta. Nós estamos num país com quinze milhões de desempregados, uma inflação nas alturas. Seis e cinquenta o litro da gasolina? Gasolina seis e cinquenta, você vai comprar o torcedor do interior, cara. Que sofrimento, né? Não tá fácil, se o clube não pensar, não colocar no papel, eu não tô aqui pedindo pro clube tomar prejuízo atrás de prejuízo, não. Mas rever alguns conceitos, pelo menos pra esse pra esse primeiro, primeiro seis meses de volta do torcedor ao estádio, a torcida precisa readquirir o hábito de assistir jogo do seu time no estádio. E os clubes têm uma importância muito grande nisso. Nesse início, ah, temos que lucrar daqui a pouco. Primeiro, tenta trazer o torcedor de volta. e aí e aí A CIDADE NO BRASIL